A gente está recebendo hoje no programa a maravilhosa, gigantesca Eliana de Lima. Vamos dar uma olhada no VT e o papo vai rolar aqui no estúdio. Sou Leano, sou feliz, sou batuque, sou a força na raiz. Olha o carnaval aí, gente! A festa popular mais esperada do ano já começou aqui no Revista da Cidade. E nada melhor que a primeira puxadora de samba do Brasil pra contar tudo pra gente sobre o universo do carnaval. Claro que eu estou falando de Eliana de Lima. São mais de quatro décadas de carreira. Ela é dona de vários hits de sucessos, como Desejo de Amar ou simplesmente Um Dererê. Pelo dia, que é de perdão, eu dou a paixão. Ai, meu coração, eu sou solitário sem você. Eliana marcou época e é considerada a maior referência feminina no quesito samba. Então, bora bater um papo com a cantora e compositora, agora, no palco do Revista da Cidade. Nossa, que delícia, que astral, gente! Tô toda arrepiada porque ela tá aqui com a gente no estúdio pra cantar ao vivo no Revista da Cidade. Bem-vinda, Eliana de Lima! Uh, uh, uh! Foi sem querer que derramei toda emoção E cerquei seu coração Me machuquei, te feri, não entendi Como dói a solidão Não, 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 não Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada dessa vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Hoje eu sou arrependida do que fiz Meio a ti pedir perdão Perdoa a paixão Ai, meu coração Tão solitário Tão solitário sem você 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 E você não está por perto pra poder me ajudar Agora estou sozinha precisando de você E você não está por perto pra poder me ajudar A estrada desta vida está difícil sem você E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh E você não está por perto pra poder me ajudar E você não está por perto pra poder me ajudar Oh, 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 oh oh Que clássico, meu Deus Que coisa gostosa Olha, estou pra dizer que a gente iniciou o nosso carnaval O carnaval aqui com o pé mais do que direito O prazer é grande, muito prazer Puxa, que delícia Estar aqui com o Leão É uma parceria de anos, né? De anos, né? É, é delícia E carnaval é isso, é alegria E aí é tudo que você traz com a sua música, né? É uma festa, me perguntaram hoje qual foi um dos maiores momentos da minha vida E eu logo respondi, foi no carnaval Porque chegou uma época no carnaval que eu participei durante 20 anos Que o povão chamava o nome da escola, mas chamava o meu nome também Imagina isso Ai, que demais Algum carnaval em específico? Que ficou marcado Ai, tem alguns, viu? Olha, Babalotim pela Leandro de Itaquera em 89 Unidos do Peruche, Água Cristalina Tem muitas crianças que nasceram depois desse sambirredo Que levaram o nome de Mariana Porque sabendo disso, essa semana, por um componente da Peruche Um diretor da Peruche Filhos de Mãe Preta, que eu cantei ao lado de Jamelão E... é tanta coisa É um currículo enorme, né? Mas de 88 88 No carnaval de 1988 Mas acho que a Peruche e a Leandro foram as mais importantes Você teve várias escolas, né? Não, eu não participei de várias escolas Eu, almejando esse espaço de puxadora, passei por várias Pela aula de compositores da mocidade Fazia algumas apresentações pela Nenê Enfim, por várias escolas Mas a escola, primeiro degrau da fama mesmo Foi a Príncipe Negro que eu puxei em 1980 Depois foi a Peruche e depois foi a Leandro Ah, e tem a Barroca também Que eu cheguei a gravar, mas na época tinha um tabu Que mulher não poderia puxar a samba em rede Então eu só gravei a samba da Barroca Mas valeu, tudo foi um aprendizado Depois você foi... A gente não sei como fala mais hoje, mas é disco, né? Aí você foi pro disco e arrebentou Aí fui do bolachão Aí almejando, sendo puxadora de samba e tal Em 1990 eu gravei a música Estação do Amor Com o grande Mauro Diniz pelo disco da Band FM Com a nossa querida Gleide Xavier Ah, que saudade Depois disso, em 1991 foi a Gleide Boom Desejo de Amar, que foi essa música que eu cantei agora Que foi numa gravadora considerada pequena na época Milhão e meio de cópias Muito bom, vamos fazer o seguinte? Porque música é o tempero da vida, né? E eu sei que tem uma música nova de trabalho Que você vai apresentar pra gente aqui também Tenho, tenho Vamos lá? Uma música romântica eu ofereço a todos nós Ah, que delícia E quem não tem seu lado romântico? E eu quero saber só uma coisa Quando é que vai sair o CD de carreira da Helena? Então, Leão, tá uma luta muito grande Você sabe que depois do streaming As gravadoras foram se fechando Pra fazer esse trabalho E hoje vamos combinar que a música brasileira Tá meia, né? Tá difícil de engolir Senta aqui, agacha aqui, põe aqui, põe ali Entendeu? Então, os cantores de... Tem muitos cantores talentosos aí Mas também tem muitos Que estão sem gravadora Que estão sem aparecer muito na mídia Isso é difícil para nós, né? Eu tenho uma história vasta Há 42 anos de carreira Comecei a cantar dentro de uma quadra com 18 anos Eu tenho muita história para contar, né? É, pois é Mas a gente está aí lutando, trabalhando E vamos que vamos Bom, já que é uma música romântica Se você quiser cantar aqui junto com a gente Fique à vontade Se quiser ir para o nosso palco também Ah, não dá para cantar sem nada não A casa é tua, difícil, né? Eu te entendo, te entendo Então vamos Golpe Baixo Olha, quero fazer um convite Para você que gosta do meu trabalho Entra lá no YouTube Eliana de Lima Que essa música Golpe Baixo está lá Não está tocando no Brasil inteiro Mas está lá no YouTube E você vai curtir agora E você vai gostar Muito bom O palco é seu Eliana de Lima Me viu alguém aos teus pés E você vem aí pra mim O quanto eu me dediquei Nossa, quanto eu chorei Nesse amor me perdi Já tirei do celular o seu contato Faxinei meu coração Te peguei na mentira Só me dá minha vida Não tem mais perdão Foi golpe baixo Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Não merece esse castigo Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Me jogou nesse abismo Me jogou nesse abismo Você vai me pagar Você vai ver O que fez comigo Alguém vai fazer com você E você vai chorar Você vai sentir Do mesmo gosto amargo Que você pôs em mim E tem mais uma coisa Que eu preciso dizer Nem pintado de ouro Eu quero mais você E eu quero mais você E joguei aos teus pés E você vem aí pra mim O quanto eu me dediquei Nossa, quanto eu chorei Nesse amor me perdi Já tirei do celular O seu contato Faxinei meu coração Te peguei na mentira Só me dá minha vida Não tem mais perdão Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Não merece esse castigo Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Me jogou nesse abismo Você vai me pagar Você vai ver O que fez comigo Alguém vai fazer com você E você vai chorar Você vai sentir Do mesmo gosto amargo Que você pôs em mim E tem mais uma coisa Que eu preciso dizer Nem pintado de ouro Eu quero mais você Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Não merece esse castigo Foi golpe baixo Foi golpe baixo Foi golpe baixo O que você fez comigo Foi golpe baixo Foi golpe baixo E jogou nesse abismo Eu não mereço Eu não mereço Não mereço esse castigo O que você fez comigo Foi golpe baixo Golpe baixo Maravilhosa Depois de um golpe baixo Nem pintado de ouro Não é? Exatamente É isso aí O joelhinho tá ruim Mas a voz tá uma maravilha Nossa, a voz tá uma imagem A sua vez O perdoou Não, já era Escorregou no tomate Tchau Mas é isso O bom da vida é isso Você tá esses 42 anos Cantando, levando alegria E se não tá tocando na rádio Entra lá no meu canal do YouTube Que você vai conhecer toda a minha obra E a Frenel Ela volta por cima, né? Muitas vezes Em ambientes Como por exemplo o carnaval Que muitas vezes Pode parecer um ambiente Bem masculino No quesito música, né? Ainda é Você enfrentou muita coisa, né Eliane? Enfrentei muita coisa E a gente enfrenta isso ainda Porque a gente vê Que tem a Grazi Brasil Temos a Bernadette E falta mais mulheres Pro que eu não sabia Exatamente A Bernadette maravilhosa Linda Todas incríveis Guerreiríssimas, né? Bom, já que estamos aqui Com também a realeza Do carnaval Que a gente pode chamar Principalmente de São Paulo Temos a corte aqui, gente Olha quem tá aqui com a gente Hoje o Reimão Merra Bem-vindos 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 Vamos dançar Que a música de vocês Já tá na ponta da guia Vai lá Vai Arriba em Que vem-no! É Eu prefiro... Aqui o vídeo... Por favor... Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a segunda vez, eu tô aqui pra ele, me conta como que é. É um momento, assim, inenarrável, não tem como explicar, porque a gente receber da mão do prefeito a chave pra abrir o maior, a maior festa ao céu aberto, né, do mundo, é gratificante, eu não sei nem como explicar. Eu sinto emoção na sua fala. Uma última pergunta, quais são as escolas de coração? Porque eu sei que vocês também participam, né, do desfile, mas eu quero saber, escola de coração de você também? Eu tá louco. Eu primeiro? Pode ser, vai. Bom, a minha história no canal foi dividida em duas escolas, então eu sempre falo que metade do meu coração peluchiano e a outra metade Leandro Itaquera. Tá, tá divididinha, como eu diria a Tancinha. É, por respeito às comunidades. Em cada uma eu tive uma história longa, né, fiquei sete anos em uma, acho que oito anos na outra, então fizeram muito parte da minha trajetória. Aliás, um beijo pro seu Leandro, que eu também desfilei lá há muitos anos. Muito bom. E a sua? Gosta do carnaval, tá? Olha, do coração que faz pulsar, é Mocidade Alegre. Linda. Mas também aprendi a amar e respeitar a Império Lapiano, que é onde eu comecei, que é a escola de bairro, e a Imperador do Piranga, onde eu sou rainha de bateria hoje. Ah, que lindeza. E quem me indicou você na época foi a Bernadette. Foi a Bernadette. Pra participar do meu clima. Olha, você viu. E a sua, Robério? A minha escola de coração é a Mocidade Alegre e Pérola Negra, onde hoje eu faço parte também da família Pérola Negra. Ah, que demais, gente. Muito lindos, né? Maravilha. Quero agradecer demais a presença de vocês, querem seguir agora também no Instagram, afinal de contas, muito conteúdo carnavalês que vai estar por lá. Sim, bastante. Pra vocês irem aproveitando e acompanhando, né, através do Instagram, arroba roberioteodoro, teodoro com TH, tá bom? E arroba raouaneisidoro com W, né? Isso mesmo. R-A-W-A, raouaneisidoro. Muito lindo. E aí a gente tem também agenda de shows, né, Eliana? Pra divulgar. Vamos falar que também... Tá aqui comigo. Deixa eu abrir aqui, ó. 12 de março em Mauá. Isso. Né? E no dia 19 de março na Casa de Cultura Itaquera, aqui em São Paulo. Vou deixar também o contato de shows, que é o 11-99715-3655. ou 11-99715-3656. E pra você também seguir nas redes sociais, essa maravilhosa, que eu amei te receber aqui hoje também. Isso aí. Arroba Eliana de Lima Oficial. Arroba Eliana de Lima Oficial. E entra lá no meu canal pra curtir a minha obra. São mais de 250 vídeos, 42 anos de carreira, mais de 150 músicos. Lá no YouTube, né? E sucesso ao reinado de vocês. Sucesso pra vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom carnaval pra todos. Bom carnaval pra nós. E a gente vai abusar mais um pouquinho. Você canta pra todo mundo sambar agora no final? Então, esse samba que eu vou cantar agora foi o primeiro mais conhecido da minha carreira, que foi em 1985. Água Cristalina. Ah, muito bom, gente. Um grande beijo pra vocês. Fiquem com Deus. E até amanhã, gente. Obrigada. Obrigada, gente. A menina bonita no chão da Bahia dançou Mariana Tem um nome gravado No caixa dourado Está em sua mão Quem quiser comprar eu vendo Quem quiser comprar eu vendo O pior é o bom que não é comprar É plegão que vem do peito Saudade, sabor forte, vai chorar Quem quiser comprar eu vendo Quem quiser comprar eu vendo O pior é o bom que vai comprar É plegão que vem do peito Saudade, sabor forte, vai chorar Oi, é querer Que o quarto derra sobe monte Na cancinha doce Tchau, tchau, tchau